Olá, Rui Ludovino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo de cripto e hoje aqui com o título da BlackRock, será que estão a manipular? Será que nos estão a enganar? Rui, será que te enganaste? E eu estou falando disto porque hoje já tive dois amigos que me contactaram hoje, um deles até me telefonou para desesperado a dizer que está a perder dinheiro, que comprou o cripto etc e que está a perder dinheiro. Eu não sei se eles, este especificamente acho que nem vê os meus vídeos, então devia ter visto, principalmente porque ele sabe que há muitos anos investindo em cripto e se ele tivesse comprado há um ano atrás, seja o que for, mesmo que seja alguma porcaria, deveria estar a ganhar dinheiro, porque subiu tudo praticamente. E se não vê os meus vídeos devia ver, porque eu avisei isto várias vezes o que está acontecendo hoje, então deixe-me explicar exatamente o que está acontecendo e para onde é que nós vamos, para você estar preparado, se estiver preparado psicologicamente melhor. Então, como podemos ver aqui, estamos com 15% de queda no Bitcoin. 15% de queda a seguir aos ETFs terem sido aprovados e que todo o mundo ia dizer que íamos ter a vela de Deus, subir um milhão de dólares, isto, aquilo e aquele outro, e eu avisei que ia haver uma queda, eu avisei que ia haver uma queda de 20 e tal por cento, até podia ir aos 32%, eu avisei isso, no outro dia partilhei uma história que está aqui no canal, que é exatamente como nos ETFs do ouro, nos ETFs do ouro foi aprovado, o pessoal tinha ido com o fome a o comprar antes e depois já estava precificado e caiu. E aqui está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Há várias razões pela qual isto está acontecendo, ontem eu expliquei sobre a Grayscale e hoje, segunda-feira, não é dia de semana, é feriado nos Estados Unidos, tá? Então, estatisticamente, segunda-feira o mercado começa a recuperar, mas pelos vistos é só amanhã, porque hoje a Wall Street está fechada ainda, ok? Então, calma, tá? Calma, é preciso é calma. É pá, para vocês verem, eu olho para os preços das criptas quando venho fazer o vídeo, tá? Porque não, não vale a pena estarmos a estressar, faço o meu DCA todos os dias e não vale a pena, não vale a pena estressarmos com coisas que nós não podemos controlar, ok? Então, mas deixa-me dar aqui algumas justificações do que é que está passando. Então, eu tenho mais dados em relação a ontem, que eu já tinha passado alguma coisa, reparem, a Grayscale diz aqui no Ki Yongju, disse que a Grayscale ele enviou 21.400 Bitcoins para diversos endereços, inclusive para a Coinbase nos últimos 30 dias. Então, eles despejaram muito Bitcoin. Então, esse Bitcoin foi vendido e fez baixar o preço, apesar da BlackRock estar a comprar muito também e já vamos falar um pouco mais sobre a BlackRock. Então, esse é um problema e é uma situação temporária que irá ser resolvida, tá? E eu acho que, enquanto os detentores de curto de prazo estão vendendo, e espero que você não seja um deles, tá? É utilizar isto para poder comprar na baixa. Eu não acredito que vá baixar muito mais. Vá, podemos bater nos 40 mil dólares, como diz aqui o William Suberg, que ele diz, os espectadores, especuladores de Bitcoin, despejaram 5 bilhões, e depois fala de uma data de coisas sem muito sentido, que eu já falei também aqui no canal, que já estão um pouco desatualizadas, porque isto foi há uma hora atrás. Mas ele disse aqui, os detentores de curto prazo, entrou em pânico depois do preço cair para 40 mil dólares. O Bitcoin não caiu para 40 mil dólares, está em 42 mil e tal, e tem-se mantido assim. Tá? Então, não se preocupem. É que já às vezes as pessoas veem isto e depois ainda ficam mais em pânico, tá? Então, para muitos, ele diz aqui, para muitos a semana do ETF acabou sendo uma semana de venda e não de compra. Foi de compra! Só que o problema é a situação do Grayscale, tá? Apesar das instituições finalmente terem a chance de adicionar exposição ao BTC, a ação do preço mostrou o impacto psicológico da volatilidade em estilo clássico e a marca dos 50 mil foi de mais para os toros, com as baleias se alinhando para distribuir aos recém-chegados, enquanto a reversão para 40 mil viu pânico significativo. Tá? Isto foi evidente na proporção do Bitcoin sendo vendido por menos do que foi comprado. Do que de acordo. E isto eu falei ontem, que é os detentores de curto prazo venderam. Entraram em pânico e venderam. Não façam isso, pá! A única forma de nós ganharmos dinheiro é comprar, é vender mais caro do que comprámos, tá? E só tem, e eu vou vos mostrar hoje, mais uma vez, com mais dados, com mais estatísticas, só há um caminho para o Bitcoin, é subir a médio e a longo prazo, tá? Então não se preocupem, estas quedas servem para podermos comprar mais barato durante algum tempo, tá? Seja como for, enquanto o preço do Bitcoin cai, após a aprovação do Bitcoin, nós temos aqui algumas moedas a ter uma performance espetacular. ICP, que eu tenho. TIA, que eu tenho. Manta, eu penso que a MNT é Manta. SEI, que eu já não tenho. Vendi, sei, comprei TIA, também não podemos estar em todas. Aí as altcoins se recuperaram. E é verdade, muitas elas se recuperaram, principalmente as L2 da Ethereum, que eu já vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, se eu... Rui, se eu estou a começar agora, o que é que achas que eu faço? E muita gente me pergunta isso, tá? Eu sei que muita gente já começou a comprar, etc. É assim, você tem que ter sempre alguma exposição ao Bitcoin. Não muita. Se está a começar, eu apontaria para 25% dos seus objetivos de compra seria Bitcoin. E porquê? Porque o Bitcoin não irá subir tanto como as altcoins, tá? Então 25% de Bitcoin. Se você quiser Ethereum, tá bem. Mas eu hoje em dia não apontaria para o Ethereum. Acho que a Solana... Acho que não. Tenho a certeza que a Solana vai ter uma performance muito melhor. E então 25% em Bitcoin, 25% em Ethereum. E agora você ainda tem 50%. E esses 50% são os mais difíceis de se escolher. Ok? Porquê? Porque depois você vai para baixo no top do valor de mercado e as coisas cada vez são mais arriscadas. Ok? Então, eu não sei o seu perfil de investidor. Não sei o que é que está disposto a arriscar ou não. E o mundo de criptos é altamente volátil e arriscado. Por isso não invista nada do que não possa perder. Mas seja como for, eu não faço a mínima ideia da sua posição. E toda a gente é diferente, tem conhecimentos diferentes, circunstâncias diferentes, modos de reagir com o stress diferentes. E aquilo que é verdade para você não é verdade para mim e vice-versa. E como tal, eu não sou também conselheiro financeiro. Isto é só com o intuito didático, vá. Não é para dizer para você comprar isto e aquilo e aquilo outro. Fica muito difícil para mim dizer. Por exemplo, eu tenho a maior parte em Solana hoje em dia porque a Solana subiu muito e então, e eu troquei inclusive a minha etíria por Solana. Agora, há muita moeda que você pode comprar. As mais seguras neste momento, para mim como coeficiente de risco e risco e fator de ganhos continua a ser a Solana, mas depois de segurança é Bitcoin. E depois pode pôr os outros 50% noutras moedas. Mas aí você tem tantas opções, já sabe que se for o valor do mercado vai ver aqui. E se está a começar, pelo menos dos outros 50%, pelo menos 45% deveriam estar no top 100 dessas moedas. E depois, se quiser 5%, você vai brincar aí com outras coisas que eu nem me atrevo a falar. Então, tem aqui, por exemplo, a ICP, a TIA, cresceram muito. Tem aí outras no top 10. A Link também tem grande potencial. E pronto. Mas agora também me descuidei aqui com as notícias. Mas tanta gente nova que está entrando, quero sempre este tipo de orientação. Espero ter ajudado. Não posso entrar em mais detalhes porque eu não sei as circunstâncias de cada um. Seja como for, falando da BlackRock, está aqui mais notícias do Luke Abroyles que diz. No ritmo atual, a BlackRock irá ter mais Bitcoin que a MicroStrategy no dia 1 de Fevereiro. Ou o ritmo baixa ou o Bitcoin irá para cima. Porquê? Porquê é que ele irá para cima? Eu não acho que a BlackRock esteja a manipular o mercado. Acho que isto é perfeitamente normal. Mas apesar de muita gente estar a sentir enganada, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é com o problema da Grayscale e da BlackRock estar a comprar over the counter, diretamente no balcão. E quando eles compram do stock que estão nas corretoras, não afeta o preço. É por causa disso. Só que neste momento estamos nos mínimos históricos das exchanges. E a este ritmo. Também, por exemplo, a Grayscale vai deixar de vender o Bitcoin. Porque as pessoas já vão deixar de sair desse fundo de investimento. E cada vez há menos Bitcoin nas exchanges. E como tal, vai chegar a uma altura, vai haver a retura de stock. E aí vai explodir. E aí você tem que estar já no mercado. Porque não vai ter tempo para acompanhar as subidas. Porque você de repente está aqui a ver um vídeo meu. E quando acaba o vídeo, já o Bitcoin subiu 10 mil dólares ou 20 mil dólares. Está a ver. Já vi ele subir 5 mil dólares num piscar de olhos. Por isso agora com estas situações, poderá ser ainda maior. E a BlackRock está em cima do acontecimento. Reparem aqui o Bitcoin terapista escreveu o seguinte. O Larry Fink vai enviar o Bitcoin para um milhão de dólares. Vai ser ao vendê-lo para todos os boomers no planeta. Através de uma estratégia de campanha de marketing. Ele pretende... He pretends to say he doesn't think about... Ele diz que não quer pensar em previsões de preços. E ele tem razão nisso. But we all know BlackRock. Mas todos nós sabemos que a BlackRock tem uma grande parte da MicroStrategy. Ele investe muito. E ele tem duas coisas. Primeiro diz que ir para Bitcoin é como ir para ouro. Investir em ouro. É segurança. E também a tokenização de tudo. Que vai ser uma coisa espetacular. Que é o outro vídeo que também está aqui. Larry Fink. Rezando vá sobre a tokenização dos bens do mundo real. E isto realmente vai ser uma tendência espetacular. E é por isso que as L2 da Ethereum também estão a dar cartas. E além disso também já começaram finalmente a lançar os seus anúncios. Devem ter gasto uma fortuna neste anúncio. Não acho nada de especial. Mas por exemplo é um foco diferente. O anúncio deles que é muito mais calmo. São dois minutos. Ou um minuto e quarenta e dois. Está aqui. Porque o objetivo é focar-se nos Baby Moomers. Que são já mais velhos. Mas são os mais ricos do planeta. São os que têm mais dinheiro. Então o pitch é um pouco mais calmo do que os outros da ARK Invest. Etc. Etc. Que faz assim um pouco mais. Querem criar um pouco mais entusiasmo. Mas ele diz aqui assim. Ok. Os anúncios dos canais principais estão a vir. E culturalmente vai ser um pouco aborrecedor. Todas as revoluções tendem a se acalmar com o tempo. Então ele tem aqui um anúncio que eu não vou passar. A minha parte vocês disseram que preferem que eu comente em vez de passar os vídeos. E por isso também no... É um pouco aborrecedor. É só explicar realmente o que é que é o Bitcoin. Como funciona. Etc. E já agora amigos. Antes de continuar. Ajudem o canal. Ajudem-me a mim. Esmaguem o botão de curtir. Considerem subscrever. Porque eu todos os dias coloco aqui um vídeo às 18 horas de Brasil e 21 horas de Portugal. E considerem entrar aqui para o nosso grupo do Telegram. Que tem mais de mil pessoas. E lá qualquer pessoa pode participar. É grátis. Pode perguntar. Pode responder. É uma comunidade livre. Desde que não faça spam. Desde que não coloque links de afiliados. É super bem-vindo. Continuando. A ignorância sobre o Bitcoin continua a ser terrível. Talvez pior mesmo que a minha ignorância em relação a escrever em português. Penso que até centavos não tem acento. Mas coloquei aqui. Bom. Então o que é que é que é Samanta Laduke? Que é uma especialista. Que faz entrevistas na televisão. Etc. Sobre finanças. E isto é uma coisa doida. Isto é de doidos. Ela escreveu o seguinte. Interessante. Tenho aqui uma pergunta. Então uma pergunta. Se o Bitcoin é vendido em unidades de SATs. E há mais de dois quadrilhões dentro de um Bitcoin. Como é que eles podem dizer que há escassez. Não há diluição. E é uma alternativa para a inflação. This will seem to be common knowledge and well math. Isto deveria ser visto como um conhecimento comum. E bom. Matemática. Bom. Samanta. Vamos lá explicar. É assim. Para quem não sabe. Um Bitcoin é composto por dois quadrilhões. Penso eu. De satoshis. Tá. É como um dólar tem 100 centavos. Ou cêntimos. Agora no Brasil. Não sei se é centavos ou cêntimos. Amor. No Brasil é centavos ou cêntimos? Centavos. Então pronto. Cêntimos deve ser a minha tradução do inglês. Aqui em Portugal também se usa cêntimos. Então. Um dólar tem 100 centavos. E penso que um real também tem 100 centavos. Estão a ver? Você. É exatamente o que se passa com o Bitcoin. Tem dois quadrilhões de bitcoins. Tal como um dólar podia ter. Dois quadrilhões de. Seja o que for o nome que lhe derem. É só meter mais vírgula zero zero zero. Mas isto não aumenta o número de dólares. Não é? Para você ter mais um dólar. Eles têm que imprimir mais um dólar. Para nós termos mais um Bitcoin. Seria preciso criar mais bitcoins. Não é por ter mais satoshis. Dois quadrilhões de satoshis. Ou zero 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 zero. Um satoshi. Que. Vamos ter mais satoshis. Samanta. Está a entender a matemática? A matemática funciona assim. Não dá um Bitcoin. É um Bitcoin independentemente do número de casas decimais que ele possua. E é isto que me faz espécie. É as pessoas que estão à frente destas instituições. Para além de ignorantes. Não quer dizer que sejam burras. Burrice e ignorância são duas coisas diferentes. E isto demonstra ignorância. Talvez um pouco burra a nível de matemática também. E isto é preocupante. São estas pessoas que vão para a televisão tentar educar as pessoas que estão vendo a televisão. E por isso é que há estes problemas todos. Manipulação de informação. Então claro. A comunidade cripto já veio para cá ajudar a Samanta com como por exemplo resolver a fome mundial com uma única pizza. E como é que a Samanta vai conseguir alimentar toda a população mundial com uma única pizza? Porque ela vai poder dividir a pizza cortando mais fatias e pronto. E cria mais. Se ela acha que por ter mais casas decimais há mais Bitcoin exatamente com a mesma pizza. Desde que o agente corte em pedaços mais pequenos há mais pizza. Claro que não. Espero que faça sentido para você esta parte. E não se deixe enganar por pessoas que se calhar são tendenciosas. Porque eu não acredito que ela seja burra nem ignorante. Mas acredito que seja tendenciosa a defender se calhar algumas coisas que estão por detrás da televisão e dos interesses que ela pode ter. Então aqui está aqui. Os meus pais. Há crianças a passar fome em África. Eu cortando a pizza. Pronto. E por isso um é um. Casas decimais são casas decimais. E se nós quisermos ter mais unidades temos que fazer mais unidades. Não há outra forma. Então, amigos, no fim disto tudo é que nós temos uma grande equipa de marketing a ajudar-nos a chegar a todo lado. Todas estas pessoas, começando aqui pela nossa amiga senadora Elizabeth Warren, todos eles nos ajudam a trazer o Bitcoin para novas alturas, para novos recordes. Porque todas as aneiras que eles fazem em todas estas instituições em que eles estão à frente, levam o Bitcoin para subir de valor. É tão certo quanto isso. E vamos lá ver porque é que o Bitcoin muito brevemente vai chegar ao seu valor máximo. E com isso, quando o Bitcoin sobe, tudo o resto sobe. Então temos aqui o Rajat Soni, que eu já falei dele aqui várias vezes. Ele é um CFA, penso que tem a ver com contabilidade. Ele escreveu o seguinte, o próximo halving do Bitcoin é em menos de 100 dias. E a maior parte das pessoas não tem a ideia do que é que isto representa. Nós iremos muito provavelmente ver o recorde do valor, o all time high do Bitcoin, em termos de dólares em 2024 por causa disto. Deixe-me explicar, o Bitcoin são tokens digitais emitidos pela rede do Bitcoin. Nunca, there is only, só no máximo irão haver 21 milhões de Bitcoin. O Bitcoin é emitido por mineiros, exato, pelas mineradoras, ao usar os seus recursos, seja energia, tempo e equipamento, para providenciar segurança à rede do Bitcoin. O Bitcoin é emitido num calendário pré-estabelecido. Depois de cada 210 mil blocos, o número de Bitcoins emitidos pelas mineradoras decresce 50%. Está aqui o plano, por isso neste momento estamos com 6,25 Bitcoins e este ano vai passar para 3,125 Bitcoins a cada 10 minutos. Então o preço do Bitcoin é puramente baseado na oferta e na procura. Quando o fornecimento é cortado em 50%, mas a procura aumenta, e ele escreveu aqui aumenta, mas a procura só precisa de se manter estável, o preço será forçado a ir para cima. Estou a ver, imagina, se o preço do Bitcoin está assim e está estável, quer dizer que são emitidos 50 Bitcoins, por exemplo, e são comprados 50 Bitcoins, então o preço do Bitcoin é igual, porque a força de venda e a força de compra é exatamente a mesma coisa. Se não há Bitcoins gerados, então a oferta de venda vai para a metade. Basta manter para o preço do Bitcoin subir, porque há menos, não é? Então nem precisa, a procura não é aumentar. Mas agora com os ETFs a procura é avassaladora, muito maior. Mas primeiro os estoques têm que terminar. O Bitcoin mantido nas corretoras está no seu nível mais baixo desde 2017. E os fornecedores ETFs estão a começar a comprar Bitcoin tão rápido quanto podem e eventualmente irão esgotar as corretoras. A BlackRock comprou 11.500 Bitcoins para clientes nos últimos dois dias. Não é agora, hoje, amanhã vai começar outra vez, mas foi na quinta e na sexta-feira passada. Depois de cada halving, o preço do Bitcoin tem aumentado de 5 a 10 vezes, e o próximo halving não será diferente, faltam menos de 100 dias, amigos. O Bitcoin, the miner for block, a mineração a partir do bloco 840 mil irá receber 3.125 Bitcoins como um subsídio do bloco. Diz o Elite, isto irá levar a um choque de fornecimento, menos moedas irão entrar no mercado. Os participantes do mercado estão habituados a níveis muito mais elevados de Bitcoin nas corretoras e muito mais Bitcoins a entrar na economia a cada 10 minutos. Eu penso que iremos viver um bull run massivo nos próximos meses e anos. E eu também acho. Claro que a estas volatilidades eu avisei que isto iria cair e depois iria subir. E que íamos precisar de algumas semanas, até dois meses, até oito semanas, para que isto se recuperasse. E depois o céu é o limite. E se copiarmos o processo do ETF do ouro, podemos ter oito anos seguidos sempre a subir com quedas também, porque o ouro também teve quedas lá. A gente é que às vezes no gráfico, quando faz assim, nos anos todos, parece que foi sempre a subir, mas teve lá quedas violentas também. É normal, tá? Adicionalmente, tenho aqui mais algumas notícias espetaculares. Então tenho aqui o arquivo do Bitcoin e eu peço desculpa que às vezes ando a olhar para um lado e depois para o outro, é que eu tenho 3 telas com informações só para eu não perder. Tenho sempre aqui algumas notas, tá? Então aqui no arquivo do Bitcoin, ou o Bitcoin Archive, porque isto eu traduzi, diz que pela primeira vez na Argentina, na terceira maior cidade da Argentina, no Rosário, assinaram um contrato de aluguel a ser pago em Bitcoin todos os meses. O primeiro acordo deste tipo na Argentina, na Argentina, Cointelegraph. Eu acho isto espetacular, a notícia é espetacular, mas acho que não tem lógica nenhuma, tá? E eu vou-vos dizer porquê. Nós vivemos... Eu sei que na Argentina eles estão com aquele problema todo da inflação, mas se calhar... Eu não sei se eles podem fazer contratos de aluguel com dólar, porque eles têm os pesos argentinos. E como há aquilo com a inflação que está, ninguém quer ter a moeda local. Mas podiam se calhar... Não sei, pá, fazerem dólar, mas se calhar também não podem. E como foi aceito o Bitcoin para fazer isso, é por isso que eles estão a fazer Bitcoin. Mas eu pessoalmente nunca faria, a não ser que estivesse na Argentina, se calhar. Porquê? Porque se o Bitcoin tende a subir, imagina que ele triplica de valor este ano, é como se a renda triplicasse de valor também, porque a maior parte das pessoas não ganha em Bitcoin, ganha em dólares ou ganha em reais ou euros ou etc. Então não faz muita lógica, tá? O dinheiro que a gente deve gastar mensalmente tem que estar em fiat, e depois vamos vendendo ou comprando as nossas criptas conforme as nossas despesas. E também aqui o Jesse Corkland disse que o corte de juros que o Fed pode fazer irá explodir o DeFi e as moedas estáveis. Isto já aconteceu anteriormente e as instituições podem ficar tentadas a investir em produtos DeFi, à medida que o Fed corta os juros. Porquê? Porque, por exemplo, eu ganho na Solana quase 7% ao ano e na TIA ganho 16% ao ano, e se eles cortam os juros, então é melhor investir em cripto e ganhar os juros na cripto. Estão a ver? Apesar que, pronto, na Ethereum é só 5% onde não chega 4% e tal. Então podem ir para coisas mais perigosas, vá, mais perigosas. Mas se forem para a Solana já paga mais. Ok? Então essa é a outra. E tem sido sempre assim, historicamente, e por isso a tendência é subir, amigos. A tendência é subir. Além disso, está aqui mais uma, e estão a ver que isto é de 15 de Janeiro, mais um especialista a dizer que o preço do Bitcoin pode chegar aos 300 mil dólares este ano, fez aqui o gráfico, etc. Mas que realmente pode cair para 41 mil, faz todo o sentido, mesmo antes do Bitcoin ir a caminho dos 300 mil dólares. Toda a gente está muito positiva. Nós sabemos que há altos e baixos. E é isto que eu quero proteger você, se você é novo no mercado. E às vezes pode não estar habituado de entrar em pânico, tá? E eu tive sorte, na altura em que eu entrei, porque realmente me ensinaram o que é que acontecia. E na altura as quedas eram de 30%, 40%. E no ciclo antes de eu ter entrado, antes de 2017, ainda era pior. Mas, graças a Deus, ao destino, etc., aquilo que acreditarem, tive essa sorte e eu espero poder ajudar você agora nesse momento também. Então, aqui mais uma coisa que eu também acho que está certa, que é o analista popular tem um preço salvo do dólar, do Ethereum para 3.600. Neste momento está aqui, está um pouco mais de 2.500. Então, você pode me perguntar, Rui, mas acabaste de dizer que é muito melhor investir na Solana. Olhem lá. Reparem bem, quanto é que é o percentual de subida da Ethereum de 2.500 para 3.600, tá? Podemos calcular. No mesmo período, eu aposto com vocês que a Solana vai subir mais do que este percentual. Eu não sei quanto é que é, será 40% que poderá subir a Ethereum. Se a Ethereum subir 40%, a Solana vai subir muito mais de 40%. Aposto com vocês. A Solana deve ir para os 200 dólares. Estão a ver? Está aí 100% de lucro. Então, é essa o que nós temos que pensar. Principalmente, se você é novo e quer multiplicar mais o seu dinheiro, tem que arriscar um pouco mais. Se quiser ser mais conservador, tem aqui a Ethereum, que também é espetacular. Também quero falar aqui da Polygon. Muita gente investiu na Polygon neste ciclo. Ela tem estado um pouco cabisbaixa, mas com a subida das L2, da Ethereum, a Polygon também pode subir. E eles acabaram de estar a investir 3 milhões num fundo para desenvolvimento da rede, com mais parcerias. E também aqui mais duas notícias espetaculares, que é a SUI. Eu falei-vos da SUI, que vocês queriam investir na SUI. Disparou para o seu valor máximo no meio do crescente ecossistema DeFi. E também a Celestia, que eu já falei hoje, também bateu o seu recorde. Chegou ali aos 20 mil dólares. Fez agora uma correçãozinha. Ainda ontem, no sábado, eu tinha trocado tudo o que eu tinha. Troquei para a Celestia, das L2, da Ethereum. Passei tudo para a Celestia. Porquê? Porque dá-me uns 16% ao ano. Estou a perceber. Então, eu preferi isso porque... Eu expliquei ontem no vídeo. Não vou aqui enrolar mais, explicar a minha tendência por sair fora da Ethereum, das taxas, da coisa toda que há. Mas no vídeo de ontem, provavelmente vai aparecer aqui ao lado quando o vídeo terminar o link que pode ver. Essa foi a minha decisão. Seja como for a Celestia, está-se a comportar muito bem. E as minhas apostas têm sido matadoras neste ciclo. Realmente, tem sido Solana, tem sido a Celestia e, claro, Bitcoin também. Mas o Bitcoin que representava 90% dos meus investimentos, hoje representa, sei lá, 2,5%, 3%, porque a Solana explodiu tanto. Então, é por isso, conforme as pessoas têm que fazer os seus investimentos, conforme o seu perfil de risco dessas coisas todas. Como podem ver, eu também não falei nada de mimes, tá? E assim, eu não sou investidor de mimes. Ainda há pouco estava a ver, estava a falar com um amigo meu que ele ganhou uma pipa de massa no Brasil, é difícil de entender. Ganhou muito dinheiro numa meme coin, depois foi brincar com outras e perdeu o dinheiro todo. Então, numa dinheiro, aquilo caiu 80% em alguns minutos. Então, cuidado, porque a probabilidade de você ganhar muito dinheiro numa meme coin é mais pequena do que ganhar na lutaria. Estão a perceber? Então, há muita manipulação, há muitos jogos de bastidores e, por isso, eu estou a avisar isso, porque um dos objetivos aqui do canal é realmente você preservar a sua riqueza e a sua riqueza de trabalho, se for como eu, de muito trabalho, de muita consistência, de muito foco, de muito suor e, por isso, é bom manter essa riqueza e poder multiplicá-la o melhor possível com o mínimo de risco. Ok? Então, esse é o meu perfil. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, ajude o canal, ajude-me a mim para eu chegar a mais pessoas com este tipo de informação. Esmague o botão de curtir, comente, você não imagina o quão ajudo ao vídeo e a exposição do vídeo ao comentar. Mesmo que não queira subscrever, mesmo que não queira curtir, que não goste, também pode curtir e não gostar. Mas subscreva, porque amanhã cá estarei outra vez para mais um vídeo. E até lá, tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.